e bom amigos vão também gente eu costumo aqui fazer umas muda de pitaia vez em quando a gente poda e eu ponho no estaleiro que a gente tem um estaleirinho que eu ponho que eu vou mostrar para vocês e hoje tomei um susto é porque vez em quando vem gente aqui não queira me vende uma muda de pitaia e tal aí eu vou lá e arranco lá põe no saquinho pessoa leva e aí hoje eu fui dar uma fuçada vou dar uma limpada tá um mar tava meio grande eu fui olhar numa pitaia que tava mais escondida no fundo assim rapaz bichinha bonita hein olha também um susto a cara de susto ó tomei um susto pela grossura a espessura que é a da pitaia e caramba af vou fazer um vídeo postar para vocês negócio é violento vamos lá então ó é aqui que eu guardo aqui ó eu fiz o estaleirinho aqui perto aqui ó isso aqui é a muda que a gente vai colocando aí de vez em quando aparece mesmo quando até dou né arruma pitaia algum amigo falando leva lá tô eu vou colocando esse estaleiro que eu fiz aí ó tá vendo a estaleirinha eu encosto elas aí elas vão crescendo tem umas que tá no saquinho tem outras que eu só coloquei na terra que eu joguei um pouco de esterco aqui embaixo né então tá aí a gente faz aí umas mudinhas sempre tá vendendo aí bacana o padrão normal de uma muda tá vendo é deixa eu pegar um aqui tá vendo pequena tá o padrão normal de uma muda aí aí de repente no cantinho ali tinha uma muda que me chamou atenção rapaz aí eu coloquei ela no chão aqui olha o grossura dessa pitaia eu até coloquei uma garrafa pet do lado para vocês ter uma noção da espessura que ela ó e ela tava enraizada ó ela tava enraizada aqui ó olha a grossura tá vendo a garrafa pet e ela é muito larga gente é muito grande tá ela tinha soltado um brotinho brotinho como fica na sombra o broto sai fininho ó a diferença ó olha o broto tá agora olha a diferença oi que que monstro de pitaia não é muito agora pela grossura da pet dá para vocês ver a espessura dela ó tá aí daqui é da pulpa vermelha gente o trem é broto pensa numa pitaia broto muito legal você vê ó a espessura do broto soltou um broto que ela tava na sombra olha a diferença ó vai olhando ó olha só a monstruosidade que tava isso aqui ó aí você compara aí ó a garrafa pet e a espessura dela é muito grossa beleza tá já peguei ela separei para mim vou plantar valeu só uma curiosidade aí falou amigos ó se inscreve no canal aí curta de sua opinião né essa aqui é da pitaya de polpa vermelha pelos espinhos dela valeu um abraço aí tchau tchau tchau